E o pior é que a esquerdalha nojenta, e quando eu falo esquerdalha nojenta, eu não tô falando de PC do B, não. Quando eu falo esquerdalha nojenta, eu estou falando do Rafael Lima, eu tô falando de todo mundo que não apoia o Bolsonaro. Todo mundo que não apoia o mito, nessa hora, é comunista, cúmplice do Partido Comunista Chinês. Se você não apoia o mito, você é um macaio do Xi Jinping. Tenho dito, eu amaldiçoo todas as celebridadezinhas que assinaram aquele Somos 70%. Inclusive o Dom Odino Scherer, arcebispo de São Paulo. Ai, como? Mas ele é só arcebispo. Ele assinou 70% e ele é um inimigo do meu Senhor Jesus. Quem não tá com o mito, tá contra Jesus. Filho. Tenho dito, acabou a minha paciência, cara. Minha paciência acabou hoje.